Mais uma receita super fácil e simples no ar, onde o Alain vai reproduzir e compartilhar com vocês. Vou tentar, tentar. Acredito que seja fácil, porque a receita é fácil, né? É muito simples. São apenas dois ingredientes, então eu acho que eu não vou errar, não tem como. Não tem como. A receita de hoje é de como preparar uma pipoca super simples e fácil, sem usar pipoqueira. O Alain vai preparar e vai compartilhar com vocês as dicas que ele aprendeu, né? Você já aprendeu? Não, eu nunca tentei fazer pipoca. É simples, é fácil, ele vai conseguir, ele pede horrores. Hoje é o dia dele preparar. Ele gosta de sal, eu gosto de doce, também gosto de sal. Mas sempre preparo os dois, vocês vão ver como que é simples. Se eu aprender, já era também. Cuidado, hein, que aí eu vou dominar aqui, quando eu quiser fazer pipoca, eu vou vir sozinho. Autonomia total. Então vamos começar. Primeira coisa, você precisa acender o fogo, né? Você precisa acender o fogo. Pronto. Segunda coisa, você usa o óleo. Uma panela normal, tradicional. É, uma panela normal. Panela bem surradinha, pelo jeito, né? Ela é velha. Ela é uma panela. Bem velha, né? Bem marcadinha aqui, né? Mas ela estaria um panela. Essa é uma panelinha melhor pra mim, mas tudo bem. Vamos nessa aqui mesmo. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. A maior que eu tenho é ótima pra fazer pipoca, só que eu faço o tal da doce caramelada e fica assim. Você parece reclamar. O tal da doce caramelada. Então, olha, a quantidade de óleo. É um óleo normal. Você vai pegar a quantidade. É essa quantidade que tá aqui? Não. Bota um pouquinho. Quando fizer uma caminha de óleo, você para. Uma cama rasa. Uma cama rasa. Vai. É porque eu não gosto de muito óleo. Tá. Ela tem que ocupar todo o fundo da panela. Seria isso? Isso. Dependendo da quantidade. A gente vai fazer uma quantidade grande. Tá bom. Na hora que colocar o milho, vai espalhar. Um grande segredo pra quem não sabe fazer pipoca, pra que o milho não fique nenhum na panela. Estore tudinho e tudo vire pipoca. É isso que todo mundo quer. Ninguém quer aquele milhozinho no final. Para que isso ocorra. O que que tem que ser feito? Você tem que certificar que o óleo está bem quente. Não precisa estar subindo essa fumaça que vocês estão vendo. Não precisa chegar a esse ponto. Passou porque eu demorei falando. Já começou o cheiro da pipoca. Olha o cheiro aí. A quantidade de agosto ali, a gente colocou uma quantidade que cubra aquele óleozinho que estava na base do fogão, da panela. Depende do quanto de pipoca você vai comer, né? Quantos filmes você vai assistir. Não, é a capacidade. A capacidade da panela. Ah, isso é importante também. Porque se você botar uma panela em um monte de milho, o que que vai acontecer? Vai transbordar, vai ser um desastre. Imaginei isso também. Então, na mesma hora que coloca, ela já estoura. Tá estourando, já tá estourando. No ruim, no ruim, já tem umas pipoquinhas aqui. Aí balança. Isso, mexe devagar. Assim. Olha o alarme no meu pano de prato, meu Deus do céu. Gente, isso aqui... Já contou a história disso? Não é roubado não, tá, pessoal? Que é... Comprou e... Sei lá o que que houve, a pessoa não tirou não. Olha, tá aqui. Ah, é. Nota fiscal do paninho tá aqui, ó. Eu comprei o pano de prato. Só que, ó, o alarme veio junto, ó. Não tirou não. A pessoa esqueceu de tirar. Olha, kit, dois panos de prato, 10, 9, 9. Só que até hoje eu não pude voltar pra tirar o alarme. Por causa de quem? Por causa de quem? Por causa de você. Corona. Que eu. Por causa de corona. Aí eu vou voltar lá. Fogo, pessoal. Deixar no fogo médio pra alto. Olha lá. Pegou. Agora acelerou. Agora é um processo, ó. Agora deixa fazer. Não tem muito o que fazer agora, não, né? Mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe. Opa, então. Ih, rapaz. Ih, amor, acho que não vai dar nessa panela, não. Vai dar assim mesmo. Amor, vai jogar pra fora. Vai levantar. Pode deixar, pode deixar. Sem desespero. Vai estufar a tampa. A pessoa tá avisando, tá? Aqui, administrando, né? Se voar a tampa. O que eu faço? Vira aqui dentro. Vai levantando o potinho. Calma. Só balançadinha. Vai tudo. Vai cair um ou dois ali fora, mas não tem problema, não. Se tiver cachorro em casa, ele vai pegar. Essa foi a quantidade que ficou de pipoca. Pequena quantidade, porção daquilo que eu tava fazendo como base. E agora, pra preparação da doce, entra o açúcar. Essa quantidade aqui. Menos, menos, menos. Menos, ó. Você não precisa colocar isso tudo. Vai mexendo sem parar. Assim, né? Vai ser que sabe, né? Quem vai ouvir, né? Ah, ele sabe. O segredo é mexer sem parar. Ficando lá no fundo um líquido. O açúcar tá... É o açúcar, né? Cristalizando. Hum... Ah, é assim que tu faz a pipoca doce? É. Não acompanha, não. Eu pego a minha salgada e vou embora. Só come. Fica só no sofá. Eu pego a minha salgada e... Não quero nem ver o preparativo da doce. É bom saber. Acho que ainda tá clarinho. Vou um pouquinho mais. Tem pouquinho. Nenhum grão aproveitou tudinho, tudinho. É, realmente. Eu achei que pelo menos uns dois, três milhuzinhas. Ó, e essa é a marca que eu mais gosto de usar. O grão fino. Muito boa. Eu particularmente gosto de dar aquela incrementada com leite condensado. Pipoquinha pronta, simples, fácil. Achei realmente simples. A salgada, então, nem se fala. Muito fácil. Ele adora tudo, assim, um blog. Olha a quantidade. Pra aquela porção que a gente preparou e mostrou pra vocês. Então, rende horrores. Super simples, fácil. Dá pra fazer em qualquer panela. Você não precisa ter apenas pipoqueira pra ter uma pipoca em casa. Posso. São muito bons. Muito bom. Se gostou do vídeo, não se esqueça. Deixa o seu like. Ah, e deixa suas sugestões de receita. Eu sei que vocês estão gostando da participação da Lana. Vejo muitos comentários de vocês. Ele também gosta. Pode falar. Fica à vontade. Se tiver sugestão, pode colocar aqui. Anota aí que a gente vai correr atrás pra poder fazer. Beijo. Fim com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.